Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma pesquisa que o C6 Bank fez junto aos acessos em internet com bancos digitais, exatamente isso 57% dos brasileiros com acesso à internet já tem conta em bancos digitais Vamos dar uma olhadinha nessa nota que o C6 Bank mandou para o canal É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda Então muito obrigado Leandro, para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal Curta e compartilha o canal do nosso amigo, ajuda muito ele na divulgação Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí Para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, cartões de crédito Alta Renda E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal Iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Lucha Pesquisa C6 Bank e PEC mostra que 36% dos entrevistados abriram conta em bancos digitais durante a pandemia Entre jovens, instituições digitais já superam as tradicionais nas transações do dia a dia Como depósitos, saques e pagamentos São Paulo, 17 de maio de 2021 Sem tarifas e sem agências físicas Os bancos digitais vêm ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros Pesquisa C6 Bank e PEC, realizada em abril Revela que 57% dos entrevistados tem conta em bancos digitais Dentro desses grupos, 47% mantém suas contas em bancos tradicionais e digitais ao mesmo tempo E 10% abandonaram de vez as instituições convencionais O intuito da pesquisa perguntou também em que tipo de instituição Os brasileiros mais realizam transações como depósitos, saques e pagamentos A maioria ainda usa bancos tradicionais, 65% Em comparação com os bancos digitais, 31% Mas quando se faz um recorde por idade, é possível ver uma tendência se desenhar Entre os brasileiros que tem entre 16 e 24 anos, os bancos digitais já superam os tradicionais 51% contra 41% Esse movimento da digitalização, considerado sem volta por especialistas, ganhou força com a pandemia Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados abriram conta em um banco digital Depois do início da crise sanitária Há pouco mais de um ano Na classe A, esse porcentual é um pouco menor 30% A pesquisa também aponta que entre as pessoas que possuem contas digitais 78% passaram a usá-las mais durante a pandemia A necessidade de isolamento social e de cortar gastos no orçamento familiar acabou acelerando a migração dos brasileiros para o ambiente digital A pesquisa C6 Bank e PEC mostra que 17% dos entrevistados estão há mais de um ano sem visitar uma agência física Outros 11% há mais de 7 meses Outro impulso veio do auxílio emergencial Que podia ser transferido para os bancos digitais antes do prazo previsto Quando analisamos o histórico de um consumidor digitalizado Vemos que a trajetória natural para o ambiente digital começa pelas redes sociais Passando por o e-commerce para então chegar ao mundo financeiro Com a pandemia, o digital tornou-se vital E as pessoas tiveram que fazer essa migração de forma mais rápida Explica Maxnal Gutierrez Head de pessoa física e produtos C6 Bank Os novos players também se destacam no quesito satisfação do cliente Enquanto 41% dos consumidores, conta com bancos digitais, dizem estar totalmente satisfeitos Entre os entrevistados, com a conta em instituições convencionais, esse percentual de 25% Os bancos digitais chegaram ao mercado oferecendo produtos bancários isentos de taxas Em aplicativos simples e acessíveis Uma análise do proteste comparando 70 contas correntes no país Mostra que a economia para quem adere à opção com menos taxa chega a 994 por ano As entrevistas de pesquisa C6 Bank e PEC foram feitas entre os dias 22 e 28 de abril deste ano Com 2 mil brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet A margem de erro é de 2 pontos percentuais Bem gente, essa é uma pesquisa feita com mais de 2 mil clientes Conforme eu acabei de ler para vocês aqui junto a nota da assessoria de imprensa do C6 Bank C6 Bank junto com a IPEC fizeram essa pesquisa Onde demonstra aí que os brasileiros ainda, por mais que o digital vem crescendo Continua preferindo os bancos tradicionais Só que por outro lado, você observa, eles estão usando sim a conta digital e conta tradicional Neste momento, por exemplo, é quase que impossível uma pessoa ter uma conta Simplesmente em um grande banco digital Sem que haja uma conta em um banco tradicional Por exemplo, onde que eu vou fazer, por exemplo Imagine você trabalhando em uma empresa CLT E essa empresa tem convênio com o RH Ela vai fazer então o envio do dinheiro pelo salário, pela conta corrente Onde você tem conta, que é um grande banco geralmente Mas se você quiser fazer uma portabilidade de salário para o banco digital Você pode Aí neste caso, você teria somente a passagem do dinheiro da conta do RH da empresa Para o banco digital direto Ou seja, você não teria vínculo com o banco tradicional teoricamente Mas, se você precisar fazer, por exemplo, um saque em um banco 24 horas Dependendo do banco, você vai pagar a tarifa E aí neste caso, você então pagaria uma tarifa dependendo do banco digital Ou, se você quiser fazer um depósito em envelope Geralmente teria que ser em um grande banco tradicional Ou ainda, fazer um depósito via cheque por imagem em um banco digital Ou em depósito sem envelope, talvez em um grande banco Ou seja, ainda há necessidade de termos uma conta em um grande banco tradicional Como, por exemplo, fazer um financiamento de veículo Ou fazer um financiamento de um imóvel Geralmente o banco tradicional atende todos esses perfis Todos os núcleos de clientes Buscando então para esse perfil Já o banco digital, neste momento, ainda Não é possível neste momento Fazer um financiamento imobiliário Diretamente pelo banco digital Ou um financiamento de veículo pelo banco digital Sem que haja a necessidade de preencher documentos, papéis Enviar e tudo mais Então, neste momento ainda O tradicional vem sendo a principal força dos grandes bancos Como, por exemplo, o financiamento imobiliário Que é uma força total Só que, pela pesquisa aqui Você observa que os brasileiros Já estão se adaptando a esse conceito do digital Por exemplo, eu tenho conta em um banco tradicional E tenho conta em banco digital também Então, eu uso o banco digital E uso o tradicional Só que tem pessoas Que já mudaram radicalmente Para o digital Agora, uma corretora Um banco digital Precisa ainda, ao meu ver De um tradicional Porque se você precisar de fazer um depósito Ou você vai ter que fazer por TED De alguma forma Ou por depósito de alguma forma Existe ainda a tendência do tradicional ser muito forte Mas, vocês podem ver aí Que, inclusive, os bancos tradicionais Já estão mudando para o digital Ou seja, praticamente todas as instituições do Brasil Como, por exemplo, o Safra Já entrou na era digital O Bradesco já está na era digital O Itaú já está na era digital O Santander na era digital A Caixa Ecológica já está começando a entrar na era digital O Banco do Brasil já está no digital Ou seja, observam Que eles também já estão criando carteiras digitais Eles estão criando o banco digital Como é o caso do Next do Bradesco Como que é o caso do Banco Original Junto com o PicPay Como é o caso do Itaú abre conta O Bradesco abre conta O Safra abre conta E por aí vai Ou seja, eles já estão entrando na era digital também Devido a esse conceito que vocês viram na pesquisa aqui Do C6 Bank com a IPEC Realmente, eles precisam mudar Precisam melhorar o atendimento Que é muito ruim Geralmente nas agências E no digital também Tirando o C6 Bank e o Nubank Que tem os dois melhores atendimentos no digital Os demais precisam correr atrás sim Porque os clientes precisam de agilidade Melhor atendimento Melhor qualidade de serviços E aí os bancos digitais precisam ganhar esse mercado Que é o atendimento Os melhores produtos E com taxas reduzidas Mas reduzidas mesmo, né? Não adianta querer cobrar do cliente 7%, 8% de juros aí Se no banco tradicional cobra 3, né? Então precisa realmente o banco digital entender Que eles não estão aí pra ganhar juros sobre juros dos clientes E nem tarifa sobre tarifa E sim ganhar na quantidade de clientes Melhor serviço Fazer com que o cliente leve os seus patrimônios para esse banco Fazendo investimentos e outros afins Junto aos bancos digitais e tradicionais também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nota Junto ao C6 Bank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus